Olá, pessoal! Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre o tema, um tema riquíssimo, que é a insegurança no relacionamento. Então, diante da minha experiência na área clínica, eu percebo que nós temos muita dificuldade de se colocar para o outro, de falar para o outro aquele sentimento, seja ele positivo ou negativo, sobre o relacionamento. Então, o que isso promove em nós quando nós negamos essa fala? Isso promove mais ainda um relacionamento inseguro, um relacionamento fragilizado, porque o que irá proporcionar um fortalecimento ali naquele relacionamento é a sinceridade, a verdade. Então, o outro precisa saber, ele precisa ter ciência daquilo que você pensa sobre ele, daquilo que você pensa sobre esse relacionamento e as demandas que ali for surgindo. Então, é imprescindível que você se coloque diante dessa pessoa, desse relacionamento, seja ele relacionamento amoroso, seja de amigos. Então, é imprescindível que você se coloque nos relacionamentos. Então, é uma palavrinha que é simples, mas que eu acredito que tem uma profundidade muito grande, que é a palavra não. A gente sempre considera o sim, a gente sempre se inclina para ouvir mais o sim do outro. Mas, às vezes, a gente falar para o outro algo negativo sobre ele, ele produz crescimento para ambas partes. Tanto para quem está falando o não, porque ele está se libertando das suas amarras, dos seus medos e suas inseguranças, como ele vai ali promover para o outro também um questionamento, a indagação daquele seu comportamento, daquela sua fala. Então, vai produzir para as duas partes crescimento. Então, essa é a minha dica de hoje. Então, é sobre esse fortalecimento de laço nos relacionamentos. Então, é imprescindível que vocês conversem, que vocês troquem ideias. Então, o relacionamento, ele precisa disso. Para esse relacionamento, ele ter um fortalecimento, ele precisa ter congruência, ele precisa ter veracidade, ele precisa ter essência. Então, é imprescindível que vocês falem sobre esse relacionamento, que vocês tenham algo bem esclarecido sobre os dois ali nessa relação. Então, essa é a minha dica de hoje para vocês. Grande beijo, abraços, até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma